Sábado, Tenente Pessoa, como todo mundo se conhece, Linha Dura, Secretário de Segurança da Cidade de Vajópolis, estou aqui juntamente com a nossa Demutã, nossa Guarda Municipal, o apoio da nossa Polícia Militar, no comando do Coronel C. Peirós, Coronel D. Henrique, como também do Coronel Vicente, Batalhão de Catraúcio, Major Veiga, Comandante de Santo Vitério da Companhia, o apoio também da Polícia Civil, Delegado Antônio Alfonso de Bó, e dizer do apoio do Nisalcio Guerreiro, fazendo aqui o trabalho no centro da cidade de Vajota, o trabalho de prevenção, final de semana, então, trabalho de abordagem, onde contamos aí com o FT, a Força Tática, onde, nessa recomendação do comando para uma cidade de Vajota, principalmente dentro dos bairros, abordagem, não tem outro segredo, abordagem, estamos aqui no apoio, no apoio total, no centro comercial da cidade, para inibir ações delituosas, de elementos, né, elementos, onde todos sabem, né, que a segurança abaixo de Deus, é, quem faz todo o trabalho do bem da sociedade, então, nós estamos aqui, fazendo também nossa parte, Guarda Municipal, Demutã, os guerreiros aí, guerreiros, os guerreiros ali, ó, pega ali os guerreiros, tá certo? Aqui, ó, no centro de Vajota, a nossa viatura aqui também do Demutrano, apoio total, controlando também aqui o trânsito, né, controlando o trânsito, aqui em Vajota, descarga alterada, menor em cima de moto, carros em regular, nas oficinas também de moto, estamos puxando documentações de moto em regular, moto sem placa, é, carro cronado, o que tiver aqui, nós acionamos também, o que for do órgão, também, de fiscalização, então, é isso, é a coxa, é a coxa, não vamos dar trégua, de trabalhar em prol do bem da cidade de Vajota, a cidade aqui, ela tava, negócio aqui, tava em pré, principalmente, quando eu falo, nessa situação, menor não respeitava, era direto no centro da cidade, era aqui um desembeixo doido, não aceito, de jeito nenhum, é trabalho, compromisso e responsabilidade para com a cidade.